Mas antes de eu acionar o Divino Rufino, que está ao vivo comigo, a Polícia Civil investiga a morte de peixes no Rio Vermelho e no Rio Araguai. O Rio Vermelho, ele deságua no Rio Araguai, é um famoso afluente, né? Lá em Aná, altura de Aruanã, muitos peixes e olha aí, até uma raia, né? Dá pra gente ver uma raia gigante, né? Bem grande, olha aí o tamanho dessa raia morta aí nesse rio. E o Divino vai trazer informação pra gente. Vindo uma preocupação aí, porque todo ano nessa época de plantação, essa coisa toda, a gente tem relatos assim. Como é que a Polícia Civil está acompanhando esse caso? Conta pra gente. Ô Luares, começaram a pipocar aí no WhatsApp, nos aplicativos de mensagens, esses vídeos, né? Que mostram aí peixes, arraias mortas ali na divisa, na verdade no encontro, né? Do Rio Araguaia com o Rio Vermelho. Quando a pessoa recebe um vídeo desse, a primeira pergunta que ela tem que se fazer é Esse vídeo é verdadeiro? É dessa região mesmo que está falando? Conversei com o delegado Luziano Severino de Carvalho, da DEMA, e ele disse que sim, são verdadeiros esses vídeos, essas imagens. E agora a gente vai saber então o que a Polícia Civil está fazendo pra tentar descobrir o que está acontecendo lá na região. Então, delegado, boa tarde. A Polícia Civil está em campo fazendo coletas de amostras ali pra fazer análises. Boa tarde, boa tarde, o Luares e a todo mundo. Veja bem, no final de semana nós recebemos aí denúncias, imagens, áudios retratando a mortandade de peixe de Britânia até o encontro com o Rio Araguaia. De imediato, já no dia de ontem, né? Já policiais civis aqui da DEMA, também a SEMAD, teclos da Seneá, foram até a região, estão ali ainda hoje procedendo levantamentos de toda a área através de drones, coletas de água e também amostras de peixe para ser devidamente periciados. Esse material foi trazido pra Goiânia, está sendo trazido pra cá. Vão pro laboratório, vocês vão tentar identificar qual que é a substância que está provocando a morte, então, desses animais aquáticos. É, também estamos trazendo amostra para levar até o Instituto de Criminalística pra devida análise. Ou seja, nós já temos, com todo esse trabalho, ao longo do tempo, naquela bacia do Rio Vermelho, sabemos da gravidade que é a situação também da bacia do Araguaia, muito desmatamento que tem na área, muitos drenos em áreas de preservação permanente, são murunduns, lagoas naturais, áreas de veredas, o Rio Vermelho, acima de Britânia, eles desviou totalmente, formou um novo leito. E o que acontece com isso? O sedimento vai para o Rio Vermelho, ali vem a chuva, ao invés de ter as matas ciliares, onde a chuva, a enchente, iam devagar, agora não, sai lavando tudo. Portanto, a Polícia Civil trabalha, que ali houve, sim, a diminuição do oxigênio na água, mas isso não é causa natural. Essa matéria orgânica foi produzida pelo homem, através dessa destruição toda, e nós não podemos aceitar a destruição. São muitos pivôs centrais, captação de água, empreendimentos potencialmente poluidores, ali nas imediações, como confinamentos. Enfim, acreditamos muito no resultado desses exames de laboratório, levar para a justiça, mostrar as causas e, possivelmente, responsabilizar autores. E tem agentes da polícia fazendo diligências também, percorrendo ali as propriedades rurais, as margens do Rio Vermelho, as margens do Rio Araguaia, para identificar alguma situação irregular ali, às vezes até o despejo de material impróprio nos rios. Olha, uma coisa também é lamentável, porque nós recebemos alguns áudios, vídeos, quando você fala assim, isso aqui é verdadeiro, tem muitos áudios ali que não é verdade. As pessoas imaginam, ou fulano disse, de repente passa a aula, por exemplo, aqui tem uma lavoura, está batendo, pulverizando, há muito veneno, você vai na região através de drones, você quer ter implantio de lavoura, mas é preciso fazer essa denúncia. Agora, faça a denúncia com precisão, seja cautelar, que trate o meio ambiente como nosso patrimônio, porque o ser humano, ele constrói o meio ambiente para ele viver. Então, aquela região, eu falo hoje, ela está antropizada, ou seja, tem a presença humana e isso que está levando a essa concentração, essa diminuição do oxigênio nas águas. Delegado, e o consumo desses peixes, né, nessa região, ele pode oferecer algum tipo de risco para o homem? Olha, a grande preocupação também é justamente nisso. A Saneágua está ali, olha, proceda a captação, pega-se a análise, faz a devida análise dessas águas em laboratório, para ver o quê? Acima da captação de água lá de Britânia, bem como de Aronan, para saber a qualidade da água que a população está servindo. E isso, quando você tem, e nós temos registro, pesquisa já, que demonstra que a quantidade de pesticida nas águas do Uruguai, ela está acima dos níveis para consumo humano. Então, é um alerta, nós temos agora que dizer, não vamos aceitar o fim, não podemos aceitar a destruição da bacia do Uruguai, temos que todo mundo recuperar a bacia do Uruguai. Nós temos que trabalhar agora nisso, talvez nem a punição seria importante. Esse é um caso, mas ele está se tornando recorrente. Há quatro anos atrás, nós fizemos o inquérito de forma semelhante. Claro que aquela oportunidade, nós chegamos à autoria. Nessa agora, parece que tem vários pontos que estão comprometidos. Só para finalizar, delegado, caso seja constatada alguma irregularidade, algum proprietário rural que está fazendo coisa errada, a multa pode ser pesadíssima. Nós temos uma esfera administrativa, a multa para esses casos, pode chegar aí a 50 milhões. E na esfera criminal, até cinco anos de reclusão. Mas nós acreditamos que a consciência vai predominar aí na bacia do Uruguai. Nós podemos, todo mundo, estarmos aí prontos para recuperar essa bacia tão importante para o povo do Brasil. Luziano Severino de Carvalho, da Delegacia do Meio Ambiente, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Loares. Obrigado, Divino. E a queda na produção, há uma previsão de queda na produção do agronegócio, de grãos para esse ano, em relação ao ano passado. E o pessoal que trabalha com o agronegócio precisa se conscientizar de que está afetando a produção e o lado financeiro também, a grande quantidade de agrotóxico, a forma de poluição. Ou seja, se todos nós, se a gente não se envolver um pouquinho aí, meu amigo, daqui a pouco a gente vai estar passando muita dificuldade e vai faltar comida nesse planeta. Exagero? Não. Basta você ver alguns países que já não conseguem produzir nada de alimentos.